Ai, amiga, é melhor tratar ficante como ficante. Você já ouviu esse conselho? Provavelmente sim. E talvez você até tenha dado esse conselho pra algum amigo ou amigo seu. Você achou que ele tava sendo emocionado demais? E aqui já vou fazer um parênteses, porque eu sou do time dos emocionados. Acho que a gente tem que sim ser emocionado. E eu quero problematizar. O que é tratar ficante como ficante? E será que essa é mesmo a melhor estratégia pra se relacionar nesses templos de muita fluidez, poucas definições? E é engraçado, né? Porque assim, como tratar ficante como ficante é uma das buscas mais feitas no YouTube quando o tema é relacionamento. E aí eu fui fuçar pra pesquisar aqui pra esse vídeo, pra essa matéria, pra essa provocação. E tem milhares de vídeos com dicas simples, objetivas de um protocolo de ficante. E a promessa é sempre a mesma. Trate um ficante como ficante. Haja sim. E com isso, ele vai querer te namorar. Aí sim, você vai poder liberar o seu pacote premium. De afeto, de programas, de conversa, de rotina. Segura esse termo do pacote premium. Porque eu vou voltar nesse conceito. Que eu tô ficando louca com isso. Acho que a gente tá, todo mundo, virando grandes plataformas de streaming. Mas antes, eu queria pedir pra você não me tratar como ficante. E se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de inscrição, ativar o sininho, dar um like no vídeo. Isso faz com que o YouTube distribua esse conteúdo pra muito mais gente. E assim a gente começa esse movimento de educação afetiva, né? Essa jornada rumo a amores possíveis. Com menos jogos, mais confiança, mais entrega e mais humanidade. Pesquisando aqui pra pauta, eu vejo que os principais motivadores das pessoas buscarem esse tal manual da etiqueta das relações. Se resume a um grande pacote de medos. O medo de parecer disponível demais. Medo de parecer emocionada demais. O medo de pressionar demais. O medo de cobrar. O medo de pesar. Parece que a falta de rótulo desautoriza qualquer profundidade. Qualquer carinho. Qualquer afeto. E aí, segundo esses manuais de como ser ficante, como tratar ficante, como ficante. Você tem mesmo que oferecer o mínimo. Ó, se mantenha leve, misteriosa, pouco disponível. Assim, ó. Bem etérea. Até as coisas se assentarem, né? Quer dizer, a gente voltou ao bom e velho joguinho. Aquele onde todo mundo se esfola e ninguém sai ganhando. Porque eu, sinceramente, nunca vi uma história de relações que começaram assim, né? Tratando ficante como ficante. E, de repente, viraram relações saudáveis, de cumplicidade. Você já viu assim? Ah, essa relação hoje é uma delícia porque essa pessoa jogou muito bem? Não, né? Então, por que a gente segue esse jogo, gente? Tá todo mundo aqui voando, achando que um momento a nuvem vai condensar e a gente vai aterrissar num amor concreto juntos? Não vai. Esse vídeo aqui, amores, é pra provocar e problematizar tudo isso. Então, se você já procurou tratar ficante como ficante, se você já tratou ficante como ficante, quando a senhorita ou o senhor são o ficante ou a ficante em questão, vocês querem mesmo ser tratados assim? Não, né? Isso vai fazer você gostar mais da pessoa? Não. Então, se não vai ser legal pra ninguém, em que momento a gente acha que esse lugar rarefeito do afeto, do compromisso, da profundidade do papo vai virar um amor incrível? Pra mim, a raiz do problema dessa lógica de tratar ficante como ficante é que ela pressupõe essa divisão, né? Então, tem um protocolo pra essa relação que não é oficial aqui e tem outro protocolo pro namoro. E nessa lógica, não só você tá guardando as partes boas pra quando esse upgrade vier e você virar namorada real oficial, mas nesse upgrade também tem um monte de regras que muitas vezes vão sufocar a relação do namoro. Porque esse protocolo do namoro vem com o carinho liberado, com a satisfação liberada, mas também vem com a cobrança liberada. Você tem que ir todo fim de semana pros programas da família da pessoa que você não ia quando era ficante. Quer dizer, de repente você quer usar todos os benefícios, todos os poderes de veto que não estavam disponíveis no ficante aqui nessa relação de namoro e aí você sufoca o outro, se sufoca e volta aqui a ser ficante. Eu vou listar aqui as principais regras de tratar ficante como ficante pra trocar elas e vocês me aguardem, mas eu quero que você preste atenção nessa lógica da produtização das relações. Porque tratar ficante como ficante é pensar nessa lógica do freemium, sabe? Que é começa de graça e depois tem o freemium. Então você baixa o aplicativo, tem dois efeitos pra você usar de graça, querer ficar com o aplicativo e o resto você tem que pagar. Pois é. Quem defende essa conduta de tratar ficante como ficante tá falando exatamente isso. Inclusive, tinha um vídeo de um cara que tem milhões de seguidores que fala assim, olha, se você faz tudo que uma namorada faz sem ele precisar te assumir, ele nunca vai te pedir em namoro. Você precisa privar ele de alguns acessos. Sabe a boa parte que o namoro tem? Guarda pro namoro. Não dê privilégios pra quem não te paga por isso. Todo mundo tem um preço. Ele tem que pagar por isso. Isso é incentivo pra ele ir pro próximo estágio. Gente, pra mim isso é incentivo pra uma loucura coletiva. Amor não é a área exclusiva de assinantes. Relação não é produto, é construção. E me angustia muito pensar que a gente tá operando cada vez mais nessa lógica. Vou esconder, vou tirar, vou fazer difícil achando que tudo vai se transformar. A gente tá tratando os outros como a gente não gostaria de ser tratado, esperando que isso vire uma relação legal. É completamente incoerente. Sinceramente, acho que esse papo e o Fábio Júnior caça e caçador já é um pouco demodê. Ou pelo menos não é o tipo de relação que eu quero pra mim. E aí depois me conta se é o tipo de relação que você quer pra você. Então vamos lá que eu trouxe as 11 principais regras pra gente tratar a ficante como ficante. E eu vou trucar cada uma delas. Então assim, por favor, na minha opinião, não apliquem. Eu acho que elas são uma insanidade. A primeira é, esconde essa pessoa. Coloca ela no seu armário emocional. Então basicamente todos esses manuais começam falando que assim, é ficante? Não apresenta pros amigos, não apresenta pra família. Muito menos poste nas redes sociais. Porque afinal de contas, você não sabe se vai vingar, provavelmente vai dar errado, você vai quebrar a cara. E aí é melhor você nem apresentar pra ninguém. Porque senão sua avó vai perguntar da pessoa, os amigos vão gostar dela. Quer dizer, você tem que ficar escondido. Olha, você levar pro churrasco do primo, não é você pedir pro seu primo, pra sua avó doarem o rim pro cara. É só conhecer alguém legal. Preservar pra quê, gente? A gente usa, né, meio um auto-engano e até uma vontade assim, ah não, quero ficar grudadinho com a pessoa, quero conhecer, quero ficar só nós dois. Mas essa coisa do isolar e dividir o nosso momento e o momento do coletivo dificulta até a relação continuar. Porque todo mundo tem um monte de programa. E assim, você poder mostrar os seus amigos, seus bares, sua família, é um jeito da pessoa te conhecer. E ajuda a otimizar a agenda. Porque às vezes você tem uma semana que você tem uma entrega grande de trabalho, você tem o aniversário do primo, você tem uma cerveja com os amigos. Por que não convidar a pessoa, colocar ela na roda, conversar com ela e com os amigos? É facilitar a vida, é colocar ela no mundo. E depois você vai pra casa e tem um momento conchinha. Mas parece que dificultar é o segundo ponto. Porque o segundo ponto é você ter sempre a agenda lotada. E aí, você não apresentar os amigos e a família é um jeito de você estar com a agenda lotada. Porque você pode falar, putz, hoje eu tenho o churrasco do primo, amanhã eu tenho o aniversário da amiga. Quer dizer, você tem que estar ocupadíssima, entretidíssima, envolvidíssima em mil projetos, mesmo que você possa, mesmo que você esteja na sua cama em casa. Muita gente sugere que você demore pra oferecer o prime time do fim de semana. Então, assim, no começo oferece uma terça, no máximo uma quarta noite, no máximo duas opções de data, pra mostrar que você não tá em função da pessoa. Dificulta a agenda pra mostrar que você é concorrida. Sério, gente. Assim, a agenda já é difícil. Se a gente for dificultar ainda mais pra fingir que ela é mais complicada, quais são as chances da gente deixar essa história fluir? Pra pessoa entender que você não tá em função dela, é só você não estar em função dela. E não você fingir que não está e que sua agenda é muito ocupada. Assim, começou a gostar de alguém, óbvio, não para toda a sua agenda pra ela. Tenha os seus outros prazeres, mas também proponha programas. Menos jogo e menos dependência. Além de você ter que oferecer pouco espaço na agenda, segundo essas regras, você também tem que oferecer pouco tempo nesse pouco espaço. Ou seja, encontros homeopáticos. Nesse manual de tratar o ficante como ficante, pernoitar na casa, você não pode. Então, assim, vai lá, transa, dá uns beijos, uns amassos e vai pra casa. Viajar, então, é pecado. O encontro tem que ser breve, rápido. Você marca a cerveja e já fala que você tem uma festa pra ir depois, pra deixar com um gostinho de quero mais, pra não acabar com a magia. Gente, pra mim, magia é você descer pra praia e passar dois dias, três dias, quatro dias com uma pessoa que você tá curtindo. Eu sou a rainha de levar pra um fim de semana na praia, no segundo ou no terceiro date. E sempre foi uma delícia. Minhas amigas falam que a minha casa da praia é meu abatedouro. Mas é gostoso, porque, assim, você tem atividades pra fazer junto, mais tempo de qualidade, mais relaxamento. Inclusive, a neurociência, isso tá no Amor 2.0, que é o livro da Bárbara Fredrickson, que eu trabalhei na Confraria do Amor, que é o meu curso em comunidade. Ela fala que uma das maneiras de você criar a conexão mais forte e mais rápido com uma pessoa é você criar um repertório em comum, você fazer atividade juntos. Pra isso, a gente precisa de tempo. Mas se tratar a ficante como ficante é encontro rapidinho, como é que você vai criar tudo isso com ela? E tem uma loucura e uma fantasia de você se manter no controle da relação, e aí a minha vida, minhas regras. Porque ceder, você só pode ceder no relacionamento. Então, tratar a ficante como ficante é falar, esse é o meu jeito. Eu posso esse horário, esse dia, eu quero ir pra esse lugar. Quem vai querer entrar numa relação com alguém que é autocentrado e egoísta? Você tá tendo uma fantasia de ser bem resolvido e, na verdade, tá se boicotando. E um outro ponto que eles também falam é jogar pro amanhã a Deus pertence. Porque fazer planos é um pecado, é pressionar. E aí todo mundo se irrita porque tá sendo deixado em suspensão. A pessoa fala, ah, vamos marcar de combinar. E assim, planejar não é planejar o casamento, a aposentadoria. É planejar o tal fim de semana na praia. Uma praia não pode, né? Porque tem que ir aos poucos. É terça-feira você falar, vamos jantar no sábado. Gente, isso não é pressionar, isso não é mostrar que você tá desesperada. É demonstrar interesse. É demonstrar organização da agenda. Por que não? Por que não? Não pode, porque tudo tem que ser rarefeito. Inclusive, o carinho e as emoções. Então, o tempo é curto e o carinho também. Esses coaches indicam que você não pode elogiar, dar presente, fazer surpresinha, o prato que a pessoa mais gosta. Afeto, gente. Eu sou aqui super do casual com afeto. Desde o dia 1 desse canal. E se a gente entra nessa coisa do mínimo, do mínimo, né? Essas pessoas falam, não, não investe sem saber. Mas assim, como é que você vai saber se tá gostoso se você não tá se esforçando pra criar momentos gostosos? Não é pra você comprar uma joia, chegar com um carro de som na casa da pessoa, mas fazer um jantar fofo, da comida que ele falou que ele gostava de comer quando era criança, criar esse repertório de programas de vocês, preparar o clima na casa. Não é desespero, é carinho, é afeto. Você tá fazendo isso por você, sabe? Pra você ter um momento gostoso, pra você ter um momento entregue. Isso é tratar a pessoa como uma pessoa e não como o amor da vida. Daí vem o sétimo ponto, que assim, tudo tem que ser breve, nada especial e boca calada. Você não pode demonstrar muito carinho e também não pode dar satisfações. Então, não se viram três dias, não conta o que você fez. Não fala pra onde você tá indo. Deixa a pessoa ficar na dúvida, desperta os ciúmes. Quanto menos ela souber, melhor. Porque nessa lógica, parece que quanto mais você falar da tua vida, mais segurança você vai dar pra pessoa e mais acomodado ele vai ficar na certeza de que tá tudo bem e não vai te levar a sério. Sério? Sério que você acha que contar da sua vida é benefício de namorado? Gente, contar não é pedir autorização, não. E assim, se você tá conhecendo alguém, por que você não pode contar que nesse fim de semana você ficou maratonando, this is us, felizona no sofá? Por que você tem que fingir que talvez você tenha ido numa festa pra ele ficar com ciúme? Banca seu sábado de sofá. E se você saiu, encheu a cara e passou mal, banca o seu sábado de rebordosa também. Isso é humanidade compartilhada. Você tá contando, você não tá se entregando. Não é, ai, fiquei aqui, stalkeando você. Foi ter minha vida. Tá tudo bem. Pra quê? Pra que esconder? Pra que ter os papos rasos? Porque você não pode perguntar. E aí, eles também falam que você não pode contar do seu passado, dos seus traumas, dos seus problemas. Você tem ficha na polícia? Não, né? Pra quê? Fugir dos assuntos profundos pra ficar em assuntos bobos, desinteressantes? E aí, a gente não ter vontade de conversar com a pessoa? E é uma loucura, porque assim, você não pode falar, você tem que deixar tudo escondido. E no tratar ficante como ficante, você também não pode perguntar. Então, tem muitas dessas pessoas que falam, ó, faz seu processo seletivo, avalia, observa, mas não pergunta nem fala muito. Olha a fantasia de você querer ser Sherlock Holmes, achando que vai entender tudo sem perguntar, que você entende da pessoa, você entende os sinais. As chances de você se atrapalhar e boicotar essa relação são altíssimas. E outro boicote enorme é a obrigação de deixar as portas abertas. Ah, não. Se a pessoa ainda tá no app, é melhor você ficar também e seguir conversando, mesmo que você não tenha com vontade. Se ela não combinou no final de semana, é melhor você sair com outro. Pra quê? Se você não tá com vontade? Eu tava conversando com a Nida Glamour, e a gente tava falando sobre isso, sobre ser fiel à ficante. E as pessoas falam, ai, que boba, você vai ser fiel à ficante? Mas não é sobre a pessoa, é sobre você. Se você tá gostando dela, se você quer focar nela, foca. Por que você tem que esperar ela parar de ficar com outras pessoas pra seguir no joguinho? As chances disso dar um efeito rebote, você sair com outro, ficar com mais saudade desse, ficar culpada, ficar com medo que ele te encontra, são enormes. Então, assim, tá tudo bem. Você quer ficar só com ela? Aposta. Outra coisa que me irrita muito é esse lugar das cobranças, sabe? Assim, de, ah, ficante, nada de cobranças, hein? Vocês não têm nada oficial, então não venha me cobrar. Conversar não é cobrar. Demonstrar insatisfação não é cobrar. Lembra da comunicação não violenta que eu falo sempre aqui? Fala dos seus sentimentos. Você tem que poder falar que você ficou irritada, mas dentro dessa lógica do ficante como ficante, você não pode falar, mas você tem que penalizar. Fica seca, joga duro. Parece que rola, tipo, uma PG do desinteresse. Então, ah, a pessoa demorou um dia pra te responder? Demore dois. Aí, se ela estiver jogando o mesmo jogo, ela vai demorar quatro. Aí você vai demorar oito e aí vocês vão sair em agosto de 2024. Eu acho que toda essa loucura de tratar ficante como ficante é uma tentativa de controle e manipulação que não tá deixando ninguém feliz. Porque, em suma, se você seguir esse protocolo de tratar ficante como ficante, você realmente acha que você vai estar construindo uma relação gostosa? Uma relação legal? Quem quer uma relação assim, com pouca troca, pouca conversa, pouca disponibilidade de agenda, nenhuma satisfação, nenhum assunto mais profundo? Eu falo aqui, é um mantra do Eric Fromm, que o amor é o que o amor faz. O que você tá fazendo por essa relação? Olha a incoerência. Se vocês dois se tratarem como ficantes, ninguém vai falar nada, ninguém vai assumir nada, ninguém vai abrir nada. A relação vai minguar. E aí você vai encher a boca pra falar, tá vendo? Mais um que tava me enrolando. Será que ele tava mesmo? Ou ele também tava lendo o seu interesse rarefeito como falta de interesse? É um jogo que tá todo mundo perdendo. Você entendeu? O que que essa lógica fala? Que você vai ver que a pessoa não tá te tratando como ficante quando ela abre a vida, quando ela te coloca na vida, quando ela aprofunda os assuntos. Mas se ela estiver seguindo aquelas regras, a culpa é de quem? Como é que a gente vai gostar de alguém se não tem intimidade, se não tem tempo junto, se não tem silêncio, se não tem conversas legais? Assim, é claro que ficar é um test drive. Mas assim, essa lógica do test drive sem compromisso, devolução, seu dinheiro garantido. Sem compromisso não precisa ser sem foco, sem responsabilidade, sem presença. Você tá presente não significa que você vai morrer se a pessoa for embora. Pra mim, o que faz sentido de tratar ficante como ficante é tratar como uma pessoa que você tá conhecendo. E aí olhar pra pessoa e não pro romance. Se permita conhecer ela, se apaixonar por ela. Não é sobre tratar o ficante ou o namorado. É sobre como a gente se coloca numa relação. Deixe sua agenda ocupada, não fique em função do outro. Também não fique em função do outro quando você namorar. Porque quer dizer, enquanto você estiver com o ficante, você não desmarca com as amigas. Com o namorado você desmarca tudo? Com o namorado você tem que fazer tudo junto? Com o namorado você tem que ir em todas as coisas da família? Isso é simbiose. Isso sufoca. Isso dá pra gente modelos que não são legais. Ah, num namoro pode, mas na vida de solteiro não. Num namoro pode cobrar. Num namoro pode posse. Num namoro pode satisfação a toda hora. É essa a relação que você quer? Não, né? Eu também não. Então por que não tratar essa pessoa com carinho, com presença, com curiosidade, com interesse? Pra mim, ao invés de fórmulas prontas, de conquista, a gente tem que se jogar no risco, na tentativa, no humano. E fazer isso inteiro. Tá inteiro não é tá desesperado. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que é a gente tentar de verdade. Você tá lá de verdade, com interesse, com curiosidade, é uma delícia. Mesmo que seja só uma ficada e só uma noite. Pra mim, esses são os amores possíveis e que valem a pena. E pra você.